Camila nasce. Eu amo tanto você. Você aceita se casar comigo. Eu fico pensando que às vezes eu acho que falta um amor na minha vida. Um amor de verdade. Eu tenho certeza de que quando você menos esperar vai crescer. Venha sobre isso. Preste atenção, eu sei que é meio louco, mas que você é a pessoa mais linda, incrível, inteligente e divertida que eu conheço, sabe? E você... eu não posso ser o mesmo. Eu nunca senti nada disso antes. Eu também te adoro. E eu sou muito feliz com você. Eu aceito. Manual Sem mushroom Apoio Apoio Mach Esalen propagada